Ei gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Natal aqui do canal hoje com ideias lindas e criativas pra você decorar sua casa. Espero muito que você goste de todas as ideias que eu separei aqui com muito carinho pra te mostrar, tá bom? Então é isso e agora vamos lá pro vídeo. A nossa primeira ideia é muito fácil, vamos precisar de bolinhas de madeira e ripinha de madeira, como você tá vendo aí. Olha só que legal, então a pessoa pegou, pode ser até uma ripinha, tipo cabinha de vassoura, que você encontra em lojas de departamentos, tipo o Herói Merlin tem uma seção lá que é só de madeira. Mas você pode fazer com uma quadradinha, aí o que você vai precisar aqui, né? Uma ripinha, que vai ser a base, palito de churrasco e bolinha de madeira. Então você vai furar ali, né? Com uma broca bem fininha, vai encaixar os palitinhos de churrasco, pode passar cola de madeira, esperar umas duas horinhas ali que ele vai secar, vai ficar bem firme. E aí você vai encaixando as bolinhas, olha só que legal que fica uma ideia bem linda pra decorar no Natal. Pra quem gosta de uma decoração mais minimalista, ótima ideia. Uma outra ideia que eu achei muito legal também, utilizando as bolinhas, só que dessa vez com arame. Então a pessoa pegou um arame, né? Que você encontra em material de construção, tem arames desde os mais fininhos até os mais grossinhos. Tem também um que eu acredito que dê certo, é um fio de luz, que ele é mais firme. É tipo como se fosse um cobre, não são vários fiozinhos dentro de um... da capinha. É um fio mais grosso, mas com arame também você consegue fazer ali, né? Como se fosse um círculo. E depois você vai encaixando as bolinhas, uma ideia bem minimalista ainda. Com decoração de bolinha, uma ideia super simples pra decorar vela. A gente já teve aqui um vídeo só com ideias de vela. Se você não viu, volta algumas casinhas aqui que tem um vídeo só com ideias de velas pra decorar aí no Natal. Então aqui também não tem segredo, a pessoa passou ali num barbante e amarrou ali na vela. Olha aqui demais essa ideia num cone de isopor, utilizando forminhas de cupcake. Essas forminhas você encontra em lojas de embalagem, super baratinhas pra comprar. E o que a pessoa fez? Ela foi recortando o fundo ali e encapando o cone de isopor. Olha só que ideia bacana. Aí ela colocou o galho seco, você também pode fazer esse cone com papel cartão, que é super simples. Inclusive isso aqui eu acho que é um... não é um isopor, é um papel cartão. Você pode fazer ali um cone, né? Acho que não tem nenhum papel aqui pra demonstrar. No escritório. Ó. Você vai fazer um cone. Ah, meu Deus! Por isso que eu falei que tem que ser com papel cartão, que é mais firme. Mas ó, depois que você colar, aí a única coisa que você vai fazer vai ser acertar essa parte aqui pra ficar reto, pra ele conseguir parar em cima da mesa. Mas aí você pode espetar aqui um galho seco, né? Ali a base também é uma... tipo uma bolachinha de madeira. E aí você vai colocando as forminhas com uma ideia bem legal. Pessoal, eu separei essa ideia aqui, a gente também já teve um vídeo só com guirlanda, mas isso aqui também serve como uma guirlanda, eu chamei essa ideia de guirlanda invertida. E também serve como pra decorar uma mesa, um centro de mesa, um aparador. O que que dá pra você fazer aqui? Tem essa outra imagem que aparece mais de lado. Sabe aqueles tambores de grafiato, né? Que inclusive também já tem um vídeo aqui só com ideias de tambores de grafiato, inclusive vocês amaram. Tô devendo a parte 2, mas se acalmem que eu vou fazer. Então você pode cortar uma tita daquele tambor, fazer ali um detalhe, né? Com a corda de sisal. Pode pegar um pedacinho de madeira pra fazer a base, né? Pra ele não ficar rolando. E aí você vai colar enfeites de natal. Você pode colar pinha, né? Galinho do pinheiro, a vrezinha, como tá aqui. Fica muito legal essa ideia de decoração. Nunca tinha visto nada parecido assim. E eu achei uma ideia bem bacana. Essa ideia aqui também serve como decoração pra árvore, pra porta. Que é basicamente um laço. E aí três epinhas penduradas ali. Você pode fazer um maior, com mais pinhas pra colocar na porta. Ou versões pequenininhas pra árvore. Mais uma ideia com vela. Essa aqui eu achei muito legal, né? Uma ideia bem bacana também. Que é uma tábua, né? Você encontra essas tábuas também em lojinhas de R$99, de pinos. Tem vários formatos. E aqui a pessoa colocou a vela no meio. E aí em volta, decorações. Você pode comprar aquelas frutas secas, desidratadas, laranja, canela. Que além de ficar um cheirinho muito gostoso, vai decorar aí o centro da sua mesa. Uma ideia é reutilizando lata também. Que eu achei bem bonita e simples pra decorar a mesa assim, né? Os arranjos. Inclusive, vocês viram meu arranjo? Gente, todas essas rosas colhidas no meu jardim. Olha só que coisa mais linda. Essa aqui não abriu ainda, mas deu uma chuva e acabou quebrando o galho. E aí eu coloquei ela aqui. Mas ficou lindo. Gente, eu amo. Colher pra decorar a casa é o meu hobby. Mas olha, voltando aqui. Então a pessoa apenas encapou a latinha ali com a juta. E colocou galinhos de pinheiro com pinha. Ficou bem legal. Essa é uma ideia que eu amei. Tanto pra decorar a porta também, colocar ali na entrada. Ou você fazer versões menores pra decorar a árvore. A pessoa cortou a cara do... Isso é uma rena? Que bicho é esse? Uma raposa? Enfim, você pode fazer do bichinho do Natal. Que é a rena, né? Que põe o papai. Não, é essa aqui. Gente, olha essa rena. Se ela não é muito exibida. Toda pomposa, cheia de glitter. Eu amo essa reninha. Ó, a caparinha, ó. Olhando de ladinho, assim, ó. Como ela ficou... Ela é muito fofa, né? E aí, o que você pode fazer? No papelão, né? Ali o desenho. Pode fazer com tinta, com caretinha. Ali o rostinho dela. E aí que vem o pulo do gato. O pulo do gato, não. O pulo da rena. Que é você fazer o chifrinho dela com o galho seco. Vai dar um toque bem especial. Vai ficar bem bonito. E muito bacana aí pra decorar. Já pensou numa arvorezinha verdinha? Várias ali decorando. Vai ficar show de bola. Olha que legal essa ideia com ripinha de madeira, né? Um mini cenáriozinho de Natal. Então você pode fazer ali uma caixa, né? Colocar acetato na frente. Ou vidro também. Você encontra esses... Tô até com vidro aqui, ó. Esse aqui é um vidro de dois milímetros que você encontra em vidraçarias. Eles cortam o tamanho que você quiser. E é barato, né? Esses fininhos aqui é barato. Mas você pode fazer com acetato. Pra não correr o risco, né? De quebrar. Porque esses fininhos aqui, eles quebram com mais facilidade. E aí essa neve falsa também. Super fácil de encontrar essa época do ano. É um cordãozinho de fada, arvizinha de Natal e casinha. Eu separei essa ideia aqui também, que eu amei. Essa casinha eu quero muito fazer pra decorar aqui em casa. Que é como se fosse palito de churrasco. Você pode fazer com palito de algodão doce, que é quadrado. E aí você cola os acetatos ali, consegue formar a casinha. Colocar a arvizinha ali dentro. Olha só que ideia muito, muito legal. Uma ideia pra decorar a mesa, centro de mesa também. A mesa, a ceia de Natal. Que é um galinho de pinheiro, faz um furinho ali no tronquinho de madeira e encaixa. Eu já imaginei um centro de mesa com vários, assim. Acho que ia ficar perfeito. Você já imaginou uma mesa, assim, retangular. Com o centro de mesa com várias bolachinhas de madeira. E vários pinheirinhos ali espetados. Com cordãozinho de fada ali no meio. Um pisca-pisca. Perfeito. Essa é uma ideia que eu amo muito também. Que eu ensinei. Acho que tem uns dois, três anos. Eu fiz uma versão menor, né? Que era com galinho seco. Mas eu já imaginei fazer grandona, assim. Pra quem tem jardim. Ia ficar super legal, né? Com o tronco. E aí você... Aqui você pode fazer a versão pequenininha também. Pra decorar, pra pendurar na árvore. Mas basicamente o corpinho ali é um galinho de madeira. As perninhas, né? Um galho seco. E a cabecinha ali também. Uma ideia super, super fácil de fazer, pessoal. Uma outra ideia que eu amo. Pra decorar o centro de mesa. Que fica bem rústico, bem bonito. Aqui o caixote, né? Você pode fazer com madeira de demolição. Com madeira e passar um verniz. Pra ficar esse acabamento. Duas velas. E pinha. E galinho de pinheiro pra decorar. Sem muito segredo. Uma decoração bem bacana. Ideia com ripinha de madeira. Ano passado eu fiz um vídeo só com ideias de ripa de madeira. Pro Natal. Você pode pesquisar aqui depois. Se você quiser assistir. Mas essa aqui também é muito legal. Principalmente pra quem ama pintura. A pessoa pegou ali... Deixa eu só arrumar isso aqui. Que tá me irritando. Esse negócio pendurável. A pessoa pegou uma base de madeira. E colocou as ripinhas ali. Como se fosse uma família de bonequinho de neve. Então pintou tudo de branco. E fez ali o detalhe do chapéu. Com uma ripinha atravessada. Pintou ali os chapéuzinhos de preto. E fez ali como se estivesse escorrendo neve. Fez tudo com tinta. Fez um narizinho. O cachecol um pedaço de tecido. Uma ideia muito simples. E que fica bem bonita. Uma árvore com cipó. Ou com galho seco. Isso aqui é uma espécie de um cipó. Um cipó fininho. Que dá em volta das árvores. Quem é do interior. Que tá acostumado com mato. Já deve conhecer isso aqui. Mas a pessoa pegou... Tipo uma base redonda. Faz ali uma estrutura com arame. E depois é só enrolando. E decorar como quiser. Com ripinha de madeira. Eu só vi essa ideia aí. Que também eu achei muito legal. A pessoa fez uma estrutura ali. Com várias cipinhas. E foi colando as bolinhas. Em forma de pinheirinho de natal. Achei bem legal pra decorar também. Gostei bastante dessa ideia. Olha só. Uma ideia de decoração pra porta. Que eu achei bem diferente. O que a pessoa fez aqui. Ela pegou ali. Colocou um pinheirinho de natal. Em cima de um tamborzinho. Colocou o papai noel. Ali em cima da árvore. E aí depois fez essa decoração. Ali você pode fazer com festão. Aquela decoração. Faz como se fosse um arco. E aí depois colocou as bolinhas em um aço. Ficou muito, muito bacana. Essa ideia eu tô apaixonada. Salvei até duas nesse estilo. Pra mostrar pra vocês. O que que é? Um arame. Em volta desse arame. Foi passado ali um cordãozinho de fada. Aí a pessoa colou várias bolinhas de natal. E deixou uma linha comprida. E colocou um bonequinho. Como se o bonequinho estivesse puxando ali as bolinhas. Como se fossem alguns balões flutuando. Ficou perfeita essa ideia. Ainda nesse mesmo estilo. A gente tem aqui também o arame. Numa estrutura ali. Com várias bolinhas coladas. A gente tem uma rena com glitter. Bem parecida com a minha. Só com uma versão um pouquinho menor. E um pinheirinho de natal. Essa ideia eu achei muito, muito lenta. Pra entrada de porta. Quem tem assim. Varanda, sacada. Uma área, né? Na área externa. Olha que legal essa estrutura também. Um quadradinho de madeira. Quatro ripinhas ali pra dar estrutura. Mais um quadradinho em cima. Colocou umas bolinhas ali dentro pra decorar. E aí colocou essa decoração. Um laço bem grandão. Tem ali a cabeça da rena. Novamente. Uma ideia bem bonita. Fica legal também fazer o joguinho assim. Com três, né? Pra decorar. Acho que ia ficar super, super legal. Foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha só. Não esquece de deixar o like aqui. Se inscrever no canal. Se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Que essa semana... Que essa semana não. Esse mês inteiro a gente tá com muitas ideias aí pra você deixar a sua casa super linda. Já tem vários outros vídeos aqui de Natal que você pode acompanhar. Tanto desse ano quanto dos anos antepassados. Lá no Instagram também tem algumas ideias que eu tô postando por lá. Videozinhos curtinhos de um minuto que você pode salvar. E é isso. Um beijo. Não esquece de deixar o like que é muito importante. Comenta aqui qual foi a sua ideia favorita. Quando vocês postarem a decoração, marca o Instagram Casa do Edu pra eu repostar por lá. E é isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Comenta a sua ideia favorita. Um beijo. Um beijo.